Saudações aos meliponicultores e simpatizantes. Este é o canal Meliponaro Mirim, sediado na cidade do Rio de Janeiro. Hoje mostraremos colônias de jataís com comportamentos diferentes neste inverno. Uma prefere fechar a entrada, não coletando néctar e pólen, nos dias mais frios, enquanto as outras mantêm essa atividade externa nas mesmas condições. As filmagens foram realizadas na manhã do dia 4 de agosto de 2018, quando a temperatura estava entre 19 e 20 graus no meliponaro. De antemão, assinalamos que todas as colônias selecionadas para o vídeo são fortes e estão com boas reservas de alimento. Também estão em condições similares de luminosidade, bem como permanecem relativamente próximas Na sequência, deixamos as imagens com algumas legendas explicativas. Um abraço a todos! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto